Após recebermos diversas reclamações de lactantes sobre a vacinação aqui em Paracatu, a nossa equipe conversou com um grupo da cidade que manifestou sobre essa situação. E você acompanha agora. Um provável equívoco causou transtorno para diversos lactantes de Paracatu. No cronograma municipal foi divulgada a vacinação de lactantes com bebês de até seis meses. Mas na hora H da vacinação, algumas mães que estavam na fila para receberem a primeira dose do imunizante não puderam ser vacinadas. Nós fazemos parte do movimento das lactantes pela vacina e foi anunciado pela prefeitura a vacinação das lactantes com bebês até seis meses. Nós tivemos relatos de diversas lactantes que foram para a fila, algumas foram de madrugada com seus bebês porque não tinham com quem deixar e ao chegarem lá elas não receberam a vacina porque teve uma delas que o bebê tinha seis meses e três dias. Ela não pôde receber a vacina. Isso nos causou um pouco de surpresa porque a informação que foi dada pela prefeitura é que seria autorizada a vacinação para todas as lactantes até seis meses. E nós entendemos, sempre foi assim, inclusive para a vacinação dos nossos bebês, quando tem alguma vacina para a criança, a vacinação é com seis meses, você chega lá com seis meses e uma semana, seis meses e dez dias, quinze dias, a criança recebe a vacinação porque está dentro do sexto mês de vida. Então a gente ficou um pouco surpreso com isso e assustado porque não foi algo que foi definido e deixado esclarecido na publicação da prefeitura. Eles limitaram somente as lactantes com bebês de cinco meses e vinte e nove dias. E nós entendemos que lactantes até seis meses, bebês de seis meses, é até o sexto mês e vinte e nove dias. Um dia antes de completar sete meses, a criança ainda tem seis meses. Então a gente ficou um pouco surpresa com isso. A gente gostaria de pedir à prefeitura a possibilidade de rever essa questão e vacinar ao menos essas mães que ainda estão com seus bebês dentro desse mês, dentro do sexto mês de vida. Aqui dentro do estado de Minas Gerais, a grande maioria das cidades, todas vacinaram bebês de seis meses, no sexto mês, até vinte e nove dias de vida. Eu acho muito importante a vacinação para as mães que amamentam porque me imunizando, estarei imunizando também os bebês, né? No meu caso, que são gêmeos, então são três pessoas que estarão imunizadas. E acho importante também estender a vacinação para as mães que têm filhos até dois anos de idade. Segundo a OMS, a amamentação é recomendada até no mínimo dois anos. As lactantes, elas podem tomar qualquer uma das vacinas aprovadas no nosso país hoje. Já tem diversos estudos que comprovam que tanto a Coronavac, a Pfizer e a AstraZeneca, elas são eficientes em estar repassando esses anticorpos para os bebês, que são recomendação da amamentação pela OMS, no mínimo dois anos. Então a gente deve amamentar, e tem mães que amamentam até mais, né? Então acho que essa importância dessa vacinação dessas mães não deve se limitar. Seis meses, um ano deve ser para quem amamenta, né? E ter a oportunidade de estar passando essa imunidade para o seu filho. Já temos diversos estudos que a gente passou a fonte, vocês vão divulgar, que comprovam que a Pfizer, a Coronavac, a AstraZeneca, elas são eficientes nessa passagem para os bebês. E elas não têm restrições de estar passando para as lactantes, igual está sendo divulgado em alguns lugares, né? Então essa informação não procede. Qualquer lactante, após 45 dias, pode tomar qualquer uma das vacinas. Inclusive eu, como servidora da educação, tomei a AstraZeneca. Eu tenho uma filha que amamento, ela tem um ano e 11 meses. E na minha casa, o meu esposo, após eu vacinar, ele contraiu a doença, o Covid, e a gente mesmo tendo contato com ele, porque demora um pouco, infelizmente ainda demora o diagnóstico, os nossos laboratórios aqui pedem muito tempo para sair esse resultado. Então com isso a gente acabou tendo algum contato, mas nós não contraímos a doença. Acredito sim já na eficiência dessa primeira dose da vacina que eu tomei e a minha filha já está recebendo esses anticorpos através do meu leite. Nossa produção fez contato com a Prefeitura. Por e-mail, a assessoria de comunicação respondeu que a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 nas gestantes, puérperas e lactantes aconteceu conforme divulgado nos canais oficiais da Prefeitura. É importante aí que essas pessoas que estão se sentindo lesadas, e confundiram por algum motivo ou não, procurem diretamente à Secretaria Municipal de Saúde para mais esclarecimentos. E nós aqui da TV Minas Brasil continuamos acompanhando e também de portas abertas para levar as demandas da comunidade para os órgãos públicos e também empresas, instituições que porventura estejam com algum problema e precisam ser resolvidos. Nós estamos aqui para ouvir a comunidade de Paracatu e ajudar na solução, na resolução das demandas. Paracatu